No Moodle, clique em Ativar Modo Edição. De seguida, clique em Adicionar uma atividade ao recurso. Selecione a opção Conteúdo Interativo e clique em Adicionar. Neste vídeo, vamos aprender a criar uma atividade que se chama Find Multiplot Spot. Já aqui está. Esta atividade é uma atividade que permite assinalar numa imagem um ou mais pontos. Vamos começar por dar um título à nossa atividade. Nesta atividade temos dois passos. Em primeiro lugar, temos de adicionar uma imagem. Vamos adicionar a imagem que pretendemos. E em segundo lugar, vamos então adicionar nessa imagem aquilo que pretendemos na nossa tarefa. Vamos escrever onde fica localizado o núcleo da terra. Depois, só temos de clicar ali no hotspot. Dizer, neste caso, que é a opção correta. Podemos dar um feedback. E devemos selecionar, neste caso, que foi diretamente para aqui. E é aqui mesmo que é o nosso núcleo. Podíamos adicionar mais pontos à nossa imagem. Mas, tendo em conta que a pergunta é onde fica localizado o núcleo da terra, neste caso, só há um ponto. Se quisermos, também podemos dar aqui um pequeno feedback, neste caso, ao ponto que adicionamos. Vamos então gravar e ver como é que ficou. Onde fica localizado o núcleo da terra. E está correto. Não se esqueçam de verificar se a vossa pergunta está ok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí